Olá, bom dia! Olha o meu preto ali, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo jóia! Deixa eu pegar uma verdurinha pro almoço, vou pegar agora que ainda o sol não está na parte de lá, né? E as plantas ainda não estão murchas, porque a couve com o sol quente ela murcha Olha só que bonita, gente! A mostarda também murcha muito com o sol Então eu vou fazer uma saladinha de mostarda hoje Então eu vou pegar aqui umas folhas Hoje as moças que limpam a minha casa já estão aqui Então eu vou fazer uma saladinha de mostarda pra elas Aqui, ó Olha só, gente! Fiz umas mudinhas de roseira Olha que bacana! Só essa que morreu E essas aqui pegaram A roseira da frente da minha casa é muito linda Aí eu resolvi fazer umas mudinhas De roseira Porque a moça que limpa a minha casa quer uma muda Não sei mais quem, porque pediu uma muda E eu quero ter mais uma muda, né? Porque é bom ter, né? Mais de um Nossa, eu acho que só esse pezinho aqui já vai dar uma bela de uma falada, hein? Acho que eu nem vou ter que pegar de outro lugar Vamos ver Apesar que a falada é pra família toda, né, gente? Acho que ainda é pouco, né? É, acho que ainda é pouco, né? Acho que é melhor pegar mais um pouco Só que eu não vou pegar mais aqui, não Que eu já deixei o pé limpo, né? É bom que dá força pro pé Nossa senhora! Passei aqui pela bananeira Tomei um banho Gente, olha isso! Quer dizer, a metade ficou no meu ombro Nossa! Gente! Não, acabei de avistar uma coisa Peraí, eu tenho que vir daqui Pra mostrar pra vocês Olha, gente! Minha bananeira vai dar banana Ó, já tem um cacho na minha bananeira Legal, né? Vou pôr aqui por enquanto Que eu vou ver se eu acho mais Olha só que linda a flor da abóbora É muito linda a flor da abóbora, né? É comestível, gente! A flor da abóbora é comestível Quer dizer, todo pé da abóbora é comestível, né? Tanto as folhas Isso daqui, minha nossa! É delicioso esse tronquinho aqui da abóbora É muito bom Ih! Tem uma abóbora neném Olha isso, gente! A última eu fiz com carne moída Esse pedaço aqui da minha horta Tá um bololô, né? Gente! Não dá nem pra saber o que tem Direito Tá um bololô aqui, hein? Olha, tem muito tomate Eu vou colher tomate também Nossa, é uma delícia esses tomatinhos, né, gente? Deixa eu pegar um aqui, ó Tomatinho cereja Gente, é tudo de bom esses tomates Olha, olha que gracinho o tomatinho Hum! E delicioso, hein? Esse tomatinho tá muito bom Você consegue comer tomatinho assim, ó Direto do pé Sem agrotóxico Sem nada que esteja contaminando ele? Ah, gente Isso aqui é um privilégio de poucos, hein? Mas você pode Ó, planta no vaso Porque eu sei a sua desculpa Ah, diá, não tenho terra Planta no vaso, ué Hum, planta na garrafa pet Dá da mesma forma Nossa, olha Eu tava vendo no chão tudo cor de laranja Falei, o que que é isso? Gente, olha só Meu pé de pitanga Comer uma pitanguinha também, né? Já que eu tô aqui Já que eu tô olhando pra ela Ela olhando pra mim Que custa comer uma pitanga? Do pé Hum, que delícia Essa é minha nova Docinha, essa pitanga Nossa, essa tá docinha, hein? Do outro pé não tá tão docinha assim, não Ai, gente, tá difícil Pegar aqui o galho Aqui, eu tô tentando aqui Pegar o galho Nossa, agora Porque tem uma vermelhinha lá em cima Aqui, ó Essa daqui que eu quero pegar Tá vendo? Então deixa eu tentar aqui, ó Peguei Peguei a pitanga Olha isso, gente Olha essa pitanga, gente Comi Nossa, hein? Você também come pitanga assim do pé? Fala pra mim Diz aí nos comentários Se você come pitanga do pé Se não é do pé, dá onde? Gente, eu nunca vi vender pitanga No mercado No seu mercado vende? Onde você mora vende pitanga? Diz aí também nos comentários Porque aqui não vende, não Ou você tem o pé de pitanga Ou seu vizinho tem o pé de pitanga Pra você comer Ou na rua, né? Às vezes na rua tem Porque pitanga Porque pitanga Não é pra muitos não, gente Não é pra muitos Olha isso Tem muita pitanga aqui Deixa eu colocar a mão aqui Ó, pra mostrar pra vocês Olha isso Olha a pitanga É maior Bem um pouco maior Do que do Daquele pé Só que aqui Hoje não tá docinha Porque As que eu comi Não tava docinha Ó, tem uma aqui na ponta Mas eu não vou nem pegar Olha, tem essa daqui na ponta Ó, o tamanho dela É grande, tá vendo? Só que eu não vou nem pegar, gente Que ela madura Já não tava docinha Imagina assim Agora desse pé aqui Que são tudo miudinha Tá muito doce Bem doce Agora chega Chega de delongas E vamos ao que interessa Ah, achei outro pezinho Aqui dentro do vaso Olha o tamanho dessa folha Vixe, só essa folha aqui Já deu Olha que bonito Oi Olha que bonito Que tá, gente Ah, mas acho que Eu isso não vou pegar não, hein Já tem bastante Acho que já deu, né Vou pegar essa folha aqui só Tô olhando Ver se não tem bicho Porque como ela tá comida Né, às vezes Tem algum bicho aqui, né Deixa eu ver Ela tá comida Mas o bicho já se foi, né Foi embora Ou tá agarrado em outra folha Que eu não tô enxergando Ah, é lesmo Ó, tem uma lesma aqui Ó, tá vendo Pronto Olha que gracinha Que tá o meu pé de baleira Você tem baleira aí na sua casa? Não tem, gente Então tenha Tenha Porque é um excelente relaxante muscular Minha Nossa Senhora Olha só Sabe como é o nome científico dela? Córdia verbenácea Procura aí Tem as pomadinhas Córdia verbenácea Da farmacêutica Ache Ache É, como se você estiver procurando alguma coisa Ache Ache isso pra mim Então é o nome da farmacêutica Procura aí Córdia verbenácea Você vai ver só Tem um monte de produto Spray Pomada Creme Pra Dores musculares Essa daqui, gente Ó Baleeira Baleeira Procura aí baleeira Você vai ver só É uma farmácia isso daí Ela é cicatrizante Relaxante muscular É Anti-inflamatória Excelente anti-inflamatória Pra garganta Minha Nossa Ó Tá vendo? E ela não é tóxica Ela não é tóxica A gente Você pode colocar Sabe como que eu uso a baleeira? Eu Eu faço pó dela Eu uso no arroz No feijão Na carne Eu uso como condimento Na minha casa Tá vendo? É como condimento É maravilhosa E aproveitando Em falar da baleeira Olha que coisa mais linda Gente Isso daqui Ó Pariparoba Pro estômago Minha Nossa Senhora Ela é excelente Essa Ela é pra várias coisas Né? Que agora eu não lembro Gente Eu não lembro Dos poderes Da pariparoba Mas É Capeba Né? Tem gente que chama de capeba Como que vocês chamam Essa planta aí Na casa de vocês? Pariparoba Capeba Gente Olha É maravilhosa Maravilhosa Eu sempre tomo Bom Eu sempre tomo chazinho dela Eu sempre tomo chazinho de boldo Tomo chazinho de tudo Né? Olha só A folha do boldo Que gigante Olha que linda Essa folha do boldo Bonito, né? Eu sempre pego Uma folha de pariparoba E uma folha de boldo E faço um chá Pro fígado Minha Nossa Senhora É excelente Às vezes, né? Eu dou uma detonadinha Assim no meu fígado Ai eu falo Não, peraí Dia seguinte É uma semana Tomando chá de pariparoba Com o boldo Claro Eu não quero estragar Meu fígado Oxe Meu fígado é muito importante Para mim Né? O que você acha disso? Fala aí Nos comentários Da sua opinião Conversa comigo Não deixa eu aqui Falando sozinha Fala comigo Responde Ou você é o espião É porque o espião Só espia Não deixa comentário Não curte Não faz nada Mas às vezes curte, né? Eu acho que às vezes Dá uma curtidinha Assim Mas não comenta nada Não, né? Ou você é o quê? Meu seguidor? Ou meu espião? Ai, ai? Ai, gente Desculpa Mas achei muito engraçado isso Ai, meu Deus Ué Não é? Tem gente para tudo Neste mundo Ué Bom, gente Agora deixa eu mostrar A coisa linda Coisa linda Olha, gente Que coisa linda Essa flor Da minha rosa do deserto E essa aqui vai encher, né? Essa aqui vai explodir de flor Só que O interessante Que é dessa coisa linda Daqui, ó Tem mais Um monte Que vai nascer aqui, ó Olha que bacana Blue boy Só que essa daqui É Nem sei que flor Que é essa É do pé, né? Do mesmo pé Só que O enxerto da blue boy É esse daqui, ó E esse daqui É da própria planta Olha que linda É tão bonita Quanto a blue boy, né? O que é que vocês acham? É que a blue boy Ainda não tem nenhuma flama Vai dar Olha o cacho de flor Deixa eu mostrar uma coisa Que eu fiz, gente Aí depois vocês me falam O que vocês acham Do que eu fiz Deixa eu mostrar aqui Ó Aqui são meus bebês Tá vendo? Já estão tudo grandinhos Tudo mocinhas já Mocinhas e mocinhos As mudinhas já são bem Bem desenvolvendo Estão com os caldecos Bem gordinho Olha isso Que bonitinha, ó E aqui embaixo Ó Agora tá sol aqui, né? E aqui embaixo Duas Duas Morreram, gente Morreram não Muxou Secou Secou a raiz Olha só Das menorzinhas Secaram a raiz Olha essa Eu tampei por causa do sol, né? Que o sol é muito forte Mas ela tá dando folhinha no meio, ó Tá vendo? Ela tá com a folhinha Então Duas, né? As raízes secaram Eu fiquei com dó Eu falei Meu doze E agora? Claro que eu não ia decapitar outra Jamais eu vou fazer isso, gente Jamais Sacrificar uma mudinha dessa Pra salvar a outra, né? Não vou Não vou fazer Só que Eu fiz uma coisa Deixa eu mostrar aqui pra vocês Lógico que eu não matei ninguém Só tirei um galinho Minúsculo Daqui, ó Olha isso Aqui, ó Deixa eu pôr a mão aqui atrás Ó Tá vendo? Aqui Ela tava morrendo Morreu a raiz Aí eu tirei a pontinha desse daqui E colei aqui, ó Colei Pra ver se ela vive Quer dizer Não matei ninguém Só tirei um galinho Isso aí a gente faz mesmo pra podar Né? Normal Ó Olha que eu fiz O enxerto Não sei se vai, né, gente? Eu tô mostrando Em primeira mão Ela ainda tá vivinha aí Mas não sei De repente Não vai, né? Às vezes não vai dar certo Mas eu tentei salvar O bebê E aqui eu salvei outro São dois, né? Que eu falei Deixa eu ver se eu consigo Aqui, ó Esse outro aqui, ó Tá vendo? Ó Aí eu arranquei um galinho daqui Que tava brotando E daqui também Quer dizer Não sacrifiquei a planta Nenhuma das duas, ó Mas eu pus Pra tentar salvar o bebezinho, né, gente? Será que eu consigo salvar? Agora diz aí O que você acha disso? Diz aí Eu não vou matar um bebê Pra salvar outro bebê Mas eu Eu podei, né? Tirei a partezinha daqui E daqui Pra poder salvar essas duas Que Duas flores diferentes Aí eu não sei O que você vai achar disso Mas Já tô te contando Tá? Tô te contando Essa fofoca Essa fofoca Essa fofoca Que eu fiz aqui Ai Ai, falar em fofoca Peraí Mais um Aqui que eu vou mostrar Que eu vou pôr a mão com cuidado Por causa dos espinhos, né? Olha, gente Vai nascer flor no meu cactos E isso já faz tempo Que eu tô mostrando pra vocês, hein? Tava bem pequenininha, né? Olha como já tá Gente, eu acho que a flor É maior que o cactos Gente, ela não abre nunca Ela só tá crescendo Olha só Tá vendo? Vai nascer uma florzona aqui Legal, né? E as mudinhas, ó Olha só Que bonitinha Tá crescendo As coisas aqui Tão evoluindo, gente Tá evoluindo Elas tão gostando Desse tempo Já já vem a primavera Eu acho que é isso Olha só Que bonita a flor Bonita, né? Essa aqui eu comprei Em Olambra Esta Essa daqui Eu comprei em Olambra Esta de bolinha branquinha Comprei em Olambra E essa daqui Que eu peguei na rua Ai, ai Bom, gente Aproveitando Que eu tô aqui E eu vou mostrar Pra vocês Em primeira mão O artesanato Que eu tô fazendo, ó Eu fiz uma vaca É, gente É vaca Fiz até a tetinha dela Aqui, ó Ó Entendeu? É vaca Fiz uma vaca E tô fazendo Uma penca de corações Olha que gracinha Ai, o que você acha? Essa daqui Eu ainda não ensinei não, gente A penca de corações Já ensinei Mas Mas eu ensinei De outro tipo Não deste, né? Assim, quadradinho Assim, parecendo De madeira Ó Essa daqui parece de madeira Tá vendo? Eu ensinei o redondinho, né? É uma peça maior Do que a outra Tem aí no canal Mas assim Eu não ensinei não O que vocês acham? Gostaria que eu ensinasse Ou não? Olha que bonitinho A vaquinha Vou mostrar as costas dela Ela é de costas Peraí Olha ela de costas Tá vendo? E ela te encarando Porque ela tá encarando Aqui, ó É igual aquela vaca Que correu atrás de mim Lá no interior Igualzinha Ela se armou assim Levantou o rabo Olhou Encarou, né? Ela encarou E veio a turma toda Correndo atrás da gente Quase que eu morro Do coração Tem aí o vídeo Eu mostrei Eu filmei isto A sorte que eu tava filmando Gente, fiquei com medo Pensa na adrenalina Eu senti que eu tava lá na frente Minha alma ainda tava vinda Porque ele acha que minha alma Já tava lá na frente E o meu corpo Tava lá atrás Sabe aquela leveza De adrenalina De susto? Ai, o que você acha? Diz aí Então, aí, ó Retratei a vaca Do jeitinho Que ela olhou pra mim, ó Ó, gente Ela fez bem assim, ó Me encarou Ai, ai, ai A filha de uma ego Quase me mata do coração Mas Tem aí o vídeo, viu? Agora eu não sei onde Não sei aí Procura aí, gente Tem o vídeo da vaca Lá no interior Tá bom? Agora eu vou lá, né? Fazer minha saladinha Aqui Senão vai murchar Eu quis arrancar Pra não murchar logo E eu tô aqui, né? Batendo papo com vocês E tô deixando a saladinha Pra lá Bora lá Tá bom, pessoal? Já tô aqui com toda A Mia Já tava dando tchau Sem você, Mia Viu, Mia? Já tava dando tchau Sem você O que você quer fazer aí? Não dá pra subir aqui não, Mia Ela quer ficar perto de mim, ó Ó, e o galho tá mais próximo É, Mia Melhor ver É, melhor por aqui mesmo Melhor por aqui, tá bom? Tá? Deixa eu passar a mãozinha assim Ah, não Porque eu tô com coisa na mão, né? E ela não gosta que põe a mão nela Nenhum gato gosta, né, gente? Olha Gente, quanta que eu peguei Bastante, né? Então era isso que eu queria mostrar pra vocês Um abraço Fiquem com Deus Né, Mia? Dá tchau Tchau, gente Até a próxima Não esqueça de me seguir aí, tá, gente? Né, Mia? Fala assim pro pessoal Me seguir Fala Fala aí, Mia Ó, segue aí Segue aí Que tem muita novidade no canal Um abraço Fiquem com Deus Fiquem em paz Tchau, gente Até a próxima Deixa eu tirar aqui Senão a minha pisa Pera aí, Mia Que eu vou tirar Mia, eu vou tirar Pera aí